A Comitiva Departamental do VN da Bolívia realizou visita a indústrias de Rondônia com o objetivo de potencializar oportunidades econômicas entre os dois países. A visita da comitiva ao Estado de Rondônia foi liderada pelo senador boliviano Luiz Flores. Logo cedo, toda a equipe saiu de Porto Velho. A primeira parada foi no frigorífico de peixe Rondofiche, localizado no município de Itapuando Oeste. Visita muito importante. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de mostrar o produto da nossa terra, o produto de Rondônia, que estamos aqui, que é um produto muito bom, de muito boa qualidade. E é aquela história, se vende quando você mostra e comprova. Além do frigorífico, ainda no município, a comitiva visitou também propriedades com tanques de piscicultura, mostrando que o Estado é destaque na produção de tambaqui em regime semi-intensivo. Nossa produção hoje, ela gera em torno de 150 toneladas de peixe por mês, a gente consegue isso. E a gente hoje trabalha com exportação, né? A gente está mandando para o Peru, agora está surgindo uma parceria com a Bolívia. E também a gente manda para Goiás, Brasília, são os lugares onde a gente fornece. Depois da primeira visita, toda a comitiva parou para almoçar e experimentar o tambaqui do Estado. Para o senador Luiz Adolfo Flores, esse dia foi de muito aprendizado. Eu conheci Rondônia faz uns 10 anos, cresceu muito a produção. Por exemplo, esta indústria de peixe não existia, tem dois anos. Então, creo que tem muito por dar ao Brasil, pero também ao país vecino. E está muito perto aqui, Bolívia. Por isso, creo que podemos, nós bolivianos, aprender e fazer negócio com o Brasil, com Rondônia. E creo que também Rondônia necesita e precisa. Logo após, a próxima parada foi na indústria Sustain Nutri do Grupo Rovema. E essa visita representa uma conexão com o país da Bolívia. Acreditamos que os produtos que eles estão tentando exportar para a nutrição animal e também para o setor agropecuário podem estar começando a ser bastante demandados, como é o caso da ureia, do cloreto de potássio e do sal mineral. E essa visita hoje, liderada pelo senador, demonstra esse vínculo que está se construindo e fortalecendo, não apenas com o nosso estado, como também com a Sustain Nutri. O empresário Francisco Holanda, que recebeu e acompanhou toda a comitiva, vê o momento como uma grande oportunidade. Dessa vez, acreditamos que poderemos avançar, pois foi proposto a criação de um comitê Brasil-Bolívia para discutir os gargalos, o que for de questão nacional. Nós buscarmos junto à nossa classe política, ao nosso governante, maneiras de reduzir a burocracia. A visita da comitiva boliviana trouxe esperança de efetivar o comércio bilateral. Agora, o próximo passo já está agendado. No dia 11 de novembro, sairá uma comitiva de Porto Velho para visitar La Paz e conhecer as riquezas da Bolívia. E agora a gente se comprometeu e vai ter uma reunião em La Paz, a sede de governo do Estado Boliviano, para poder receber as autoridades de Rondônia, autoridades brasileiras, deputados, senadores, para poder já avançar na parte da Bolívia, também do projeto que tem em Costa Marquês. Essa senadora aí fala português lentinho, né? Eu acho que ela é melhor do que eu, não é? É o seguinte, olha, eu acho que a gente nunca esteve tão perto e nunca esteve tão madura essa conversa entre os dois países, especialmente, especificamente, entre Rondônia e a Bolívia, para a gente começar a efetivamente abrir as fronteiras e fazer negócios de gente grande. Eles têm produtos que nós precisamos e nós temos produtos que eles precisam. Nós vamos comprar mais barato, eles vão comprar mais barato e todo mundo vai ganhar com isso. A economia de Rondônia vai ser fortalecida. Então é preciso que se continue com essas relações que estão acontecendo aí, agora a partir desse comitê que vai ser formado, como disse o Chico Holanda, e a gente imagina que não pode haver nenhum óbice de parte do governo federal. Pelo contrário, o governo tem que estimular que a gente consiga efetivamente abrir as porteiras e fazer com que os negócios possam fluir entre os dois países. E com relação ao que disse aí o nosso querido Plínio Carlotto, lá da Rondofich, eu conheço o produto, eu conheço aquele tambaqui. É insuperável.